Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Com o início do período chuvoso, alguns transtornos acabam ocorrendo e prejudicando o andamento do serviço operacional do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, caso não sejam solucionados. Trata-se da grande quantidade de lama, lixo e entulhos que são arrastados pela enxurrada e depositados muitas vezes dentro das caixas de registro dos hidrantes, obstruindo assim o acesso ao dispositivo de abertura e inviabilizando o uso do equipamento. Visando prevenir tais incidentes, os militares do 4º Pelotão de Bombeiros de Guaxupé vistoriaram e testaram todos os 15 dispositivos espalhados em pontos estratégicos de Guaxupé para garantir que, em caso de emergências, todos estejam em plenas condições de uso. Os eventuais problemas encontrados, que não são possíveis de solução imediata, são discriminados em relatórios e encaminhados à firma responsável pelo abastecimento de água do município para as devidas providências. Sendo assim, em casos de emergências, como incêndios residenciais, por exemplo, os hidrantes estarão em plenas condições de permitir um reabastecimento rápido das viaturas. Guaxupé tem gradativamente retomado as suas atividades. Tudo seguindo o programa Minas Consciente do Governo Estadual. Sabemos o quanto esta retomada é importante para a economia local, mas isso só está sendo possível porque há bons índices no combate e na prevenção ao coronavírus. Continue utilizando máscaras ao sair de casa, mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. Prefeitura de Guaxupé, com você no combate à Covid-19. Minas Consciente do Governo Estadual